Voltamos com o 3 a 1, que hoje entrevista o deputado federal eleito José Antônio Reguffe, campeão de votos proporcionalmente no país. Participando dessa entrevista, os jornalistas Eudes Júnior e Tereza Cruvinel, da TV Brasil. Antes de começar essa terceira rodada de perguntas, nós vamos recapitular a pergunta que a Tereza tinha feito no final do segundo bloco. Tereza, resume aí a ópera. Tinha feito uma pergunta muito longa, Azedo, vou tentar ser muito breve. Estava dizendo era o seguinte, você falava dos malefícios que levam ao divórcio entre os políticos e a sociedade que deviam representar. E eu perguntava, será que não há também um foco muito excessivo só no mal, só no que há de mal feito? Esquecendo, por exemplo, coisas boas que o poder legislativo também faz ou virtudes que ali dentro existam. Será que lá só todo mundo é gazeteiro? Será que não há nada que se produza de bom ali dentro? Tereza, eu concordo integralmente com essa tua avaliação. Inclusive, coloquei aqui no primeiro bloco essa visão de que a pessoa só olha para um político procurando nele os seus defeitos. Qual que é o problema que a gente tem hoje? Além desse divórcio entre representantes e representados, entre instituições e sociedade, nós temos um outro problema, que é o seguinte, os exemplos na classe política, tem exemplos tão ruins que faz a sociedade ter ódio de política. E isso levou a uma criminalização da atividade política. E isso é muito ruim. Só você ser político, você passou a ser considerado um criminoso. E com o político funciona o oposto do que na justiça. Na justiça, em dúvida, é pró-réu. Na política é o seguinte, se tiver suspeita, é a condenação do cara. Então, assim, isso afasta as pessoas de bem da política. E fazem com que aquelas pessoas de bem que estejam na política, essas pessoas pensem em não ficar mais. Porque esse processo de criminalização da atividade política, ele é ruim para a própria sociedade. Porque a sociedade precisa da política. E precisa da política feita de uma forma honesta. Mas eu perguntava assim, não são os meios de comunicação que dão visibilidade mais ao mal do que ao eventual benefício? Também, se você pega um bom exemplo que tiver no Congresso Nacional, esse bom exemplo talvez dê uma nota numa coluna. Já se for um mau exemplo, é a primeira página do jornal uma manchete. Eu acho que a imprensa, ela cumpre um papel importante quando ela denuncia a corrupção. Quando ela denuncia o desvio de dinheiro público. Que tem que ser denunciado mesmo. Porque aquele é o roubo do dinheiro do contribuinte. Agora, ela também deveria enaltecer e ter consciência do que é a sua função social. E também passar para a sociedade o valor que tem a atividade política. E também passar os bons exemplos. E por isso a minha preocupação. Volta à minha preocupação. Não seria importante também reforçar valores que possam permitir aos jovens entender a política como uma profissão? É possível ser política? É possível ser um político honesto? E promover o bem? Eudes, eu discutindo a minha campanha, apresentei com uma das minhas propostas de campanha, a criação de uma disciplina chamada cidadania nos colégios e nas escolas. Tão importante quanto a escola ensinar matemática e português, é a escola ensinar a criança a ser cidadã. Isso tinha que ser ensinado na escola. Se ensinar os princípios básicos da Constituição Federal. Uma população que não conhece nem a lei maior do seu país que dirá as outras. Uma população que não conhece seus direitos não tem como exigi-los. Isso tinha que ser ensinado na escola. Se ensinar a importância de se exigir uma nota fiscal. Se ensinar para que serve um deputado, qual é a função de um deputado. As pessoas não sabem para que serve um deputado. O voto nesse país é obrigatório e as pessoas não sabem qual é a função de um deputado. Elas não sabem qual é a função da pessoa que elas vão eleger. Então, eu acho que isso tinha que ser ensinado na escola. Dentro da educação em tempo integral que eu defendo, que eu defendo a educação em tempo integral, eu acho que deveria ter uma disciplina que se chamasse cidadania e que ensinasse as crianças cidadania. Isso é tão importante quanto matemática e português. Agora, Rigo, você pertence a um partido político, o PDT, que é um partido que tem uma certa tradição, que tem uma origem trabalhista e tem uma certa disciplina. Você acha que as suas propostas serão encampadas pelo seu partido? Sinceramente, eu não sei. Essas minhas propostas de reforma política, elas provocam... Porque isso não consta do programa do partido. Elas provocam uma resistência muito grande na classe política. Até porque quem é eleito por um sistema não quer mudar esse sistema. Porque com a mudança do sistema pode ficar de fora. Agora, é uma mudança que é importante para a sociedade. É importante para a sociedade. Essa coisa de limitar o número de reeleições de deputados, para que os deputados só tenham o máximo de uma única reeleição. Pô, a pessoa, quando fica 40 anos num cargo, ela incorpora os vícios daquele cargo. Ela incorpora a pessoa jurídica daquele cargo. Ela começa a se achar o deputado. Ela já esquece até o nome dela. Então, eu acho que você precisa manter uma autocrítica, renovar o sistema, oxigenar o sistema. E a disciplina partidária é importante? Eu acho que o que é o programa do partido, a pessoa que assinou o programa do partido, leu e, portanto, deve ter lido e tem que assinar, ela não pode contrariar o programa do partido. Agora, o partido querer fechar questões em coisas que não são o programa do partido, aí eu não concordo. Aliás, uma das maiores críticas que eu faço aos deputados é que se ele é da base do governo, qualquer proposta que o governo apresenta, ele vota sim, 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 sim. Se é de oposição, é não, 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 não. Eu acho que a responsabilidade de um parlamentar não é essa. A responsabilidade de um parlamentar é analisar o mérito do projeto. Foi assim que eu agi na Câmara Legislativa, na Câmara Distrital. Analisava o mérito do projeto. Eu não pensava se o projeto é beneficiar ou prejudicar um governo. Eu analisava se o projeto é beneficiar ou prejudicar a sociedade. Eu acho que o parlamentar que vota pensando no governo e não na sociedade, ele não tem a menor consciência do que a sua responsabilidade. Se ele vota sempre sim, só porque ele é da base, ou sempre não, só porque ele é oposição... É, não só segue o líder. Hoje é sim, o líder é o quê? É sim ou não? O deputado chega lá esbaforido, atrasado, e só pergunta, qual é a orientação do líder? É sim ou é não? É vota. Realmente é uma das coisas mais inestimáveis. Eu acho que esse tipo de parlamentar, ele não tem consciência do que é a sua responsabilidade.